Se o papo é paixão Mandou lhe dizer, de novo isso não Melhor esquecer, dá um tempo pra mim Dei meu coração e nem percebi Que a desilusão estava aqui No jogo do amor, eu sei que perdi a vida assim Se o papo é paixão Não vou nessa não O meu coração foi um aprendiz Se o papo é paixão Não vou nessa não Estou na solidão Mas serei feliz Se o papo é paixão Nem quero saber O meu coração Mandou lhe dizer, de novo isso não Melhor esquecer, dá um tempo pra mim Dei meu coração e nem percebi Que a desilusão estava aqui No jogo do amor, eu sei que perdi a vida assim Se o papo é paixão Não vou nessa não O meu coração foi um aprendiz Se o papo é paixão Não vou nessa não Estou na solidão Mas serei feliz Mas serei feliz Se o papo é paixão Se o papo é paixão Não vou nessa não O meu coração foi um aprendiz Se o papo é paixão Não vou nessa não Estou na solidão Mas serei feliz Sim